de raio com a fórmula de tensão de cisalhamento máxima, encontramos 52. Então, nós viemos aqui, abrimos o compasso e traçamos a circunferência. Depois disso, a terceira parte, já estamos quase acabando. A terceira parte é definir as coordenadas. Essas coordenadas aí nós vimos que o primeiro elemento é x e o segundo elemento é x. Então, vamos aqui para a primeira coordenada, a coordenada referente ao raio 1, ou x ou a. Então, nós vamos lá, pegamos o x e marcamos, pegamos o 100 e marcamos no x. Olha aqui, 1, 2, 3, 100, traçamos uma linha bem à altura do 100, traçamos uma linha à altura do 100 e o 48 no y, 10, 20, 30, 40 e 8. Então, traçamos uma linha à altura do ponto 48 no y. O cruzamento das duas linhas aqui é o nosso ponto x, ok? E a mesma coisa nós vamos fazer para y, vai ficar 60 e menos 48. Então, nós vemos aqui em x, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e menos 48 para isso. Marcamos, deu certinho aqui. Uma prova, uma coisa que nós podemos utilizar como prova aí, como prova na prova, você está fazendo sua provinha lá e você fala, e aí, será que está certo esses cálculos aqui? É simplesmente você olhar se esses dois pontos aqui vão passar exatamente em cima do seu centro da circunferência. Se isso acontecer, está certo. Vamos provar, vamos ver se aqui está correto. Olha só. Então, prova que nossos valores estão corretos. Se de repente tiver deslocado e não passar aqui no centro, se fizer alguma coisa errada aí, pode rever, ok? E agora ficou faltando a quarta etapa que é encontrar as tensões principais, né? T1 e T2. Aí aqui fica mais fácil de visualizar aquele modelinho que nós vimos aqui. Para T1 ele colocou o centro mais o raio e para T2 ele colocou o centro menos o raio, né? Justamente para isso, ó. Se eu pegar o centro e contar mais o raio, eu vou para frente, ó. Vai dar esse ponto aqui. E se eu pegar o centro e diminuir o valor do raio, eu vou voltar, ó. Vou cair no ponto T2 aqui, ok? Então, é isso aí, pessoal. E a última coisa, né? Atenção, só marquei aqui que a tensão dos elementos máximos é o valor do raio, 52. Então, esses aqui são os dados básicos, né? Analisados no círculo de Mohr. É claro que o círculo de Mohr vai bastante além, né? Mas esse daqui é o contexto mais básico que tem. A nível de prática no dia a dia, numa obra, por exemplo, raramente você vai precisar fazer esse tipo de cálculo. Por mais a nível de laboratório, ensaios aí, você pode ser que seja preciso fazer isso aí, ok? Então, espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixa no comentário aí embaixo aí que a gente vai dar um jeito, tá? E um abraço, até a próxima e bom estudo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto